Deputada Cristiane Brasil do PTB Presidente, obrigado por permitir, permitir o povo brasileiro Essa é a data que nós estamos vivendo hoje Há 11 anos atrás, meu pai perdeu o seu mandato Porque disse aqui a verdade Quando muitos aqui falaram Olha o celular, por favor, baixou ele Hoje, em homenagem ao meu pai José Rogério A verdade, a democracia O meu voto é sim Não gostaria, mais uma vez Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores A história será implacável com eles Como já o foi em décadas passadas Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores